O céu fechado se abram e o meu bem venha morrer A nossa bem esperança está bem, Deus, que eu te quero E o céu fechado se abram e o meu bem venha morrer A nossa bem esperança está bem, Deus, que eu te quero E o céu fechado se abram e o meu bem venha morrer A nossa bem esperança está bem, Deus, que eu te quero E o céu fechado se abram e o meu bem venha morrer A nossa bem esperança está bem, Deus, que eu te quero E o céu fechado se abram e o meu bem venha morrer A nossa bem esperança está bem, Deus, que eu te quero E o céu fechado se abram e o meu bem venha morrer A nossa bem esperança está bem, Deus, que eu te quero E o céu fechado se abram e o meu bem venha morrer E o céu fechado se abram e o meu bem venha morrer E a nossa bem esperança está bem, Deus, que eu te quero